9 pontos do Esfera a cada real gasto dentro das Casas Bahia. Vou te mostrar como você pode comprar os eletrodomésticos que você precisa, uma geladeira, um fogão, um cooktop ou até mesmo um micro-ondas e você ter em média 40% de desconto. Você vai acumular esses pontos, transformar eles em milhas e ainda, muito provável que você consiga ativar uma proteção de preço. Vou te mostrar tudo isso aqui agora. Roda a vinheta, editor! Salve, turma! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Vou te mostrar aqui na tela do computador como você faz um acúmulo de pontos com alguma compra que você já iria fazer. Está precisando trocar uma geladeira, está aí precisando comprar um micro-ondas novo? Você vai comprar de forma inteligente, acumulando pontos e milhas a cada real gasto e ainda se protegendo de possível preço alto ou de possível inflação nos preços porque você está acumulando pontos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque essas promoções, elas abrem e fecham. E se você não é inscrito, você não toca aqui no sininho, você não é alertado pelo YouTube, você vai acabar perdendo. Então já se inscreve aqui, ativa as notificações e se fizer sentido para você até o final desse vídeo, se você aprender alguma coisa, lá no final você deixa um like. Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo. Estou aqui dentro do site do Esfera e eu vou te mostrar como que funciona a compra bonificada utilizando qualquer cartão de crédito. Para quem não sabe, o Esfera abriu aqui a possibilidade de você se tornar cliente Esfera, ou seja, criar a sua conta sem necessariamente você ser correntista ou ter cartão que pontua lá dentro. Essa promoção que está rolando aqui, nove pontos a cada real gasto dentro das Casas Bahia, porque é aniversário do Esfera. Então sempre que rolam essas promoções de aniversário, promoção de aniversário do clube ou até mesmo aniversário do banco, promoção, por exemplo, do aniversário da Caixa, do Banco do Brasil, rolam promoções de acúmulos interessantes. Então é sempre bom ficar ligado, beleza? Vou clicar aqui para que a gente possa ser redirecionado. O nosso time de especialistas já desenhou toda a estratégia aqui para os nossos alunos dentro do CAL, do Clube de Alertas, Clube de Alertas Lucrativos, tá bom? Hoje nós temos aqui mais de 5.800 pessoas. E aqui, para quem não sabe, o CAL, o Clube de Alertas Lucrativos, é onde nós desenhamos, mastigamos todas as estratégias. Você quer entender melhor como funciona isso, quer ter um acesso a uma mentoria com o meu time de especialistas, lembrando que somente os 20 primeiros que tocarem no primeiro link da descrição e no link também que está fixado nos comentários. Clica lá, se cadastra, fala com o meu time e você vai ser agendado para o MACAL, uma videochamada, onde o meu time vai compartilhar a tela com você, vai te explicar tudo, como que faz para você emitir suas passagens de graça, como que você pode começar no Universo das Milhas e como você pode participar de forma bem barata dentro do Clube de Alertas Lucrativos e ser assessorado por um time de especialistas. 7 para 1 em categorias Automotivo, Móveis e Telas e 6 para 1 em demais categorias. Campanha válida do dia 26, na nota da gravação dessa aula, até dia 30 do 7. Produtos devem ser vendidos em crédito pelo parceiro, como já é de praxe. Para que você possa ganhar os pontos, é necessário ter conta ativa no Esfera. Acesso pelo hotsite, ou seja, o que é o hotsite? Você clicar neste botãozinho aqui, ir para parceiros. Se você comprar fora deste link, você não vai ganhar os pontos, tá bom? Eu já selecionei um produto interessante, que eu achei aqui, uma geladeira, onde você pode estar acumulando aqui, 37 mil pontos do Esfera. E automaticamente você vai ver que esses 37 mil pontos vão se transformar em mais de 75 mil milhas numa promoção de 100%, como está rolando, por exemplo, dentro da Livelo. Promoção da Livelo com a TudoAzul de 100%, como rolou esses dias do Esfera. Olha só, 100%, está rolando com muita frequência promoções de 100% de pontos para milhas. Automaticamente você consegue, na compra de um produto aqui, eletrodoméstico, principalmente falando, 9 pontos incríveis, 9 pontos a cada real gasto. Legal? Então vamos lá. Discriminamos aqui, é necessário clicar no selo Esfera, partir a página de finalização da compra, na sequência, acumular pontos, né? Quando nós compramos dentro dos sites via varejo, que envolvem Casbahia, Extra e Ponto Frio, essas três lojas, você vai precisar necessariamente no final, na conclusão da sua compra, clicar em acumular pontos. É super importante você fazer esse passo. Os créditos do Ponto Esfera serão realizados até 45 dias após o recebimento do produto. Em períodos promocionais, o limite de acumula é de 200 mil pontos por CPF. Então, por exemplo, Luiz, vou encher o carrinho, vou comprar 50 mil reais. Você tem um limite de acumulo de pontos de 200 mil pontos por cada CPF. que você pode fazer, se você quiser comprar muitas coisas, faça uma conta sua no Esfera e faça uma outra conta, por exemplo, uma pessoa próxima, você, sua esposa, seu esposo, filho, pai, mãe, enfim. Pessoas próximas, você que você também administra. Aí, automaticamente, você consegue comprar com mais escala produtos. Legal? Então cliquei aqui, toda a campanha está descrita sempre na página, é importante que você leia, né? Se cadastre no Esfera, crie sua conta. E aí, automaticamente, aqui também, já comprei. Fiz aqui o acúmulo, vamos às contas, tá? Presta bastante atenção, 37 mil pontos, 37,791, mais 100% para milhas, que existe com muita frequência. Nós temos um montante aqui de 75 mil milhas. 75 mil milhas, 582. Então, a hora que eu abro aqui, por exemplo, o Hot Milhas, né? A Hot Milhas para que a gente possa vender essas milhas, eu já vou te mostrar que é uma boa economia que você tem, se você quiser vender essas milhas. E quando eu falo em vender, não necessariamente você vai trocar as milhas por dinheiro. Você pode emitir passagens aéreas também, por exemplo, a você. Exemplo, você mora em São Paulo, você gostaria de conhecer o Nordeste. Provavelmente, uma passagem de volta, dependendo do período, está por volta de 40 mil milhas. Então, dá quase duas passagens ida e volta na compra de uma única geladeira. Você está entendendo o benefício gigantesco que você tem? Vamos lá, colocar aqui tudo azul, 74 mil milhas. 75, né? Perdão. 75 mil milhas. Vamos ver quanto é o valor agregado disso. Olha, para 90 dias você recebe, ou 60 dias, você recebe aqui incríveis. 2 mil reais, 2.100 reais em média. Olha só que legal, o desconto da geladeira vai para quanto? Olha só, a geladeira custa 4.199. O que você pode fazer? 2 mil reais, olha só, 2 mil reais em média. Se nós tirarmos, você está pagando em uma geladeira que custa 4.999, apenas 2.199. Um desconto incrível de quase 50%. É isso que você tem quando você entende e tem inteligência financeira em milhas. No primeiro link da descrição que tem aqui embaixo, você tem acesso a uma mentoria somente para os 20 primeiros que tocarem. Se você quiser realmente ter acesso a isso, toca aqui e se cadastra. Eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer isso de forma gratuita para te atender. Então aproveite, porque daqui a pouco some essa possibilidade e aí você não tem mais essa chance de começar no universo das minhas com pé direito, sendo assessorado por um time e de forma, inclusive, gratuita, para que eles possam te explicar como funciona tudo, tá? E aí, eu quero saber, você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver que eu e a minha equipe vai te responder. Lembrando que no primeiro link da descrição e no primeiro link dos comentários, você tem uma mentoria. Somente para os 20 primeiros que tocarem, você tem uma mentoria com o meu time, beleza? Clica aqui para que você possa ter acesso e cadastro. E tem aí, eu não sei até quando nós estamos liberando isso de graça para você. Então aproveita. Se você gostou, deixa aí um like. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo barra aula do canal e tchau.